Ah, você vai fazer um simulado do Jus 21, né? Vai fazer muito bem, porque o simulado do Jus 21 não vai deixar você muito feliz, não. Professor, o que é isso? Simulado tem que ser difícil. Você tem que ser testado mesmo. Simulado facilzinho, só para agradar o ego, é um erro estratégico, inclusive. E no simulado do Jus 21, nós vamos fazer um simulado difícil, questões difíceis, mas não só um simulado, vários. E isso é extremamente importante para a sua preparação. Porque um simulado, dentro daquilo que nós chamamos de análise de desempenho, um simulado não mostra o seu real potencial. Em um simulado você pode ir muito bem, você pode ir muito mal. Mas não é indicativo de como você vai na prova. O indicativo é, você vai fazer uma sequência de simulados, o Jus 21 vai oferecer vários simulados gratuitos para você, para que você tenha a métrica da sua evolução e, principalmente, a análise dos seus pontos fracos. Por que pontos fracos? Você só vai crescer em desempenho na prova se você atacar aquilo que você pontua mal. Você não vai trabalhar o que você pontua bem, você mantém isso em revisão. Você vai trabalhar para crescer onde você pontua mal, especialmente nas disciplinas com 6 ou 5 pontos. Na sequência de simulados do Jus 21, nós vamos trabalhar simulados complicados, para que seja revelado para você, de forma incontestável, quais são seus pontos fracos. E, ao longo da sua preparação, você vai trabalhar esses pontos fracos e vai ajudar você a ter uma curva de desempenho crescente a cada simulado, para que isso se reflita em nota no dia da prova. Ou seja, uma sequência de simulados serve para poder balizar sua preparação e para que você saia da estagnação, saia da faixa dos 35, 36, 37, 38, 39 pontos e vá para uma faixa superior à faixa da aprovação. Essa leitura, ao longo do processo de preparação, é fundamental, é crítica, para que você, na hora da prova, vá muito melhor do que se não fizesse simulados, apenas ficasse na resolução de questões sem balizamento. Esse é o ponto importante. Assim que sair o nosso primeiro simulado, não deixe de fazê-lo, além de toda a sequência de simulados. Isso vai ser definitivo, fundamental, para o seu sucesso na hora da prova.